O ano mal começou e o número de armas apreendidas em Goiás chama a atenção. Somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a Polícia Militar já apreendeu em todo o estado de Goiás cerca de 800 armas ilegais. Entre as armas que foram apreendidas pela Polícia Militar de Goiás estão dois fuzis, uma submetralhadora, 70 pistolas e 150 revólveres. Boa parte de uso restrito. Segundo a Polícia Militar, a maioria dessas armas e munições que foram apreendidas estavam em poder de criminosos. E elas foram encontradas naquelas abordagens de rotina, as blitz, onde você vê a Polícia Militar parando motoristas e também motociclistas. Nos últimos anos, o número de armas e munições apreendidas aumentou. Mas segundo a Polícia, isso não quer dizer que existem mais armas nas ruas, e sim que a atuação tem sido mais forte. Como Goiás fica no centro do país, o estado acaba virando rota para os criminosos. Armas apreendidas significam vidas preservadas. Na medida que a Polícia Militar retira esse armamento da mão do criminoso, a gente impede que outros crimes mais graves sejam cometidos, como homicídios, roubo, tráfico de drogas e até ações de explosão de caixas eletrônicos. Toda arma que é apreendida pela polícia fica ligada a um processo judicial e depois encaminhada para o Exército Brasileiro. Todas as armas ilegais são encaminhadas para o Poder Judiciário para que seja desenvolvido o processo criminal referente àquela atitude criminosa. E assim que é finalizado o processo, as armas são encaminhadas para o Exército Brasileiro para fins de destruição. Em alguns casos, a lei também permite que esse armamento recolhido seja doado para uso nas forças armadas e alguns órgãos policiais também podem receber esse armamento. Obrigado. Obrigado.